E aí, pessoal da EJA, 11ª etapa do Ensino Médio, tudo bom com vocês? Sou o professor Jefferson, estamos aqui, estou de volta para mais uma aula de biografia aqui no Aula em Casa. Pessoal, hoje vamos falar sobre cidades, vamos verificar aí sobre algumas diferenças, a importância das cidades, em comparação umas e outras, portanto, vamos verificar nessa aula de hoje aí sobre as redes e as hierarquias urbanas, aula 61 de hoje, para basicamente entender que nem todas as cidades do mundo, elas são iguais, em cidades que se desenvolveram muito, cresceram muito, até mesmo aqui no Brasil, a gente consegue separar bastante. Quando a gente compara até mesmo o estado do Amazonas, onde essa aula está sendo transmitida. Dentro do estado do Amazonas, a gente tem Manaus, que é uma grande cidade em comparação com as outras cidades, grande no sentido de desenvolvimento urbano, quantidade de avenidas, quantidade de prédios, fábricas, etc. Quando a gente compara Manaus com as outras cidades do interior do Amazonas, a gente vê a diferença nessas construções, na quantidade de pessoas morando em cada uma das cidades, tem uma diferença. Dentro do território brasileiro também e dentro do mundo todo, também existem essas diferentes cidades que cresceram muito em relação às outras. Isso é o que a gente vai conferir agora, quando a gente analisa o termo rede urbana. É basicamente essa união, esse conjunto, esse ligamento aí entre várias cidades, seja pelo sistema de transportes, pelo sistema de comunicação, onde as pessoas circulam, por onde as informações circulam. Uma rede urbana é exatamente essa conexão que as cidades têm entre elas. Ora, para sair daqui de Manaus para o município de Presidente Figueiredo, eu tenho uma forma de chegar lá, que é por uma estrada, por uma BR, por via terrestre. Tem outros municípios no estado do Amazonas que eu só vou conseguir acessar daqui de Manaus por via fluvial, pelo rio. Assim como em outras cidades no mundo todo existem essas conexões pelas redes de transporte. Às vezes, a gente consegue circular por cidades dentro do território brasileiro, por via aérea, por exemplo, por avião, porque é muito distante, mas existe uma conexão. Consegue ir de Manaus para São Paulo, lá na região sudeste do Brasil, por avião. Um voo de três horas e meia, quatro horas mais ou menos, existe essa possibilidade, essa conexão. Então, quando a gente fala em rede urbana, a gente fala nessas conexões que existem entre várias cidades próximas ou mesmo distantes, seja pelas redes de transporte ou mesmo pelas redes de comunicação. Muito mais fácil você fazer uma transação comercial entre pessoas que estão em cidades diferentes. Então, existe essa possibilidade, hoje em dia, que está cada vez mais fácil, cada vez mais rápida. Essas conexões entre diferentes espaços no mundo todo e, ainda mais, em cidades próximas. Pessoal, como a gente falou no começo da aula, nem todas as cidades são iguais. Algumas cidades se desenvolveram mais do que as outras, formando o que a gente chama de hierarquia urbana. Vamos ver na próxima tela aí, que é exatamente a posição que uma cidade desempenha em relação às outras. Tem algumas cidades que vão se configurar, que vão ter ali o papel meio que de polo. É muito comum essa palavra, aqui no Amazonas também, o polo, uma cidade que é polo. Ou seja, uma cidade que é mais central em relação às outras. Mesmo não sendo a capital de uma cidade, ela acaba tendo uma importância grande em relação às cidades vizinhas. seja no caso aqui do Amazonas, Manaus, que é a grande cidade, é a principal de todas. Ou o caso mesmo lá de Tabatinga, mais lá para o sudoeste do Amazonas. Coari, também uma cidade de polo. E a gente observa que essas cidades vão ter mais importância em relação às outras. E isso também acontece em várias cidades no Brasil e no mundo todo. Vai ter sempre uma cidade que vai ter mais atração do que as outras. Vai ter uma oferta de bens e serviços maior do que as outras. Isso é uma hierarquia urbana. Na próxima tela, a gente vai até ver apenas a imagem aí que nós vimos agora há pouco. Nesse exemplo aí. Olha aí, uma letra A, uma metrópole completa, uma grande metrópole, ela vai ter contato tanto com as cidades vizinhas, ou com cidades grandes que são próximas, ou com aquela cidade menorzinha, mas que tem também um contato com a metrópole principal. A gente observa que existe essa hierarquia. Cidades locais, áreas mais próximas ali, elas têm as suas vilas, as suas pequenas comunidades, que não têm tanta relevância na hierarquia urbana, mas estão ali. Pessoal, essas cidades que crescem muito, elas acabam se tornando grandes metrópoles, e essas cidades também, mesmo não sendo metrópoles, tem cidades que acabam crescendo tanto, que acabam ficando muito próximas à sua urbanização em relação às outras. Às vezes, duas cidades, elas crescem tanto, muita avenida, muitas estradas, muitas casas, muitas fábricas, elas vão crescendo, 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 que elas acabam ficando muito próximas da cidade vizinha com relação à sua urbanização. Esse é um conceito interessante aqui para a geografia, que a gente chama de conurbação. A gente vai ver nessa próxima tela aí agora, que mostra exatamente essa característica. A conurbação, ela é um encontro de duas cidades vizinhas com uma cidade próxima, onde fica aparecendo exatamente ali, como se fosse uma cidade só. O exemplo clássico que a gente tem aqui na nossa região é o exemplo de Itabatinga e de Letícia na Colômbia. Tem ali a divisão política oficial, é essa que a gente está vendo aí, de um lado Itabatinga, do outro lado Letícia. Mas está tudo tão bem organizado, está tudo tão bem urbanizado ali, as ruas bem feitas e tudo mais, que é como se fosse uma cidade só. Então, observando essa imagem aérea, a gente consegue observar que é como se fosse uma cidade só. Só que, politicamente, cada lado aí tem o seu prefeito, cada lado aí é um país diferente. É um exemplo clássico de conurbação, mas existem várias outras ao longo do Brasil todo e de vários outros países. São Paulo também tem uma área bastante conurbada, com municípios vizinhos. E a característica é exatamente essa. Pessoal, as cidades que crescem muito em relação às outras, elas têm um nome específico também, são as metrópoles. Vamos observar aí, cidades com população absoluta superior a um milhão de habitantes, bastante influência sobre as demais cidades próximas dessa rede urbana, tem muitos equipamentos urbanos, centros de consumo, atividade econômica, fábricas e serviços, etc. Então, a metrópole é aquela cidade que ela cresce muito, ela se torna um grande polo, grande parte das decisões regionais ali naquele estado acabam passando por essa cidade, por essa metrópole, e isso acaba fazendo com que ela se torne uma cidade muito grande em relação às outras. É o caso, por exemplo, de grande parte das capitais aí no Brasil e de grande parte das cidades que são capitais de estados no mundo todo. Na próxima tela a gente vai até ver aí, né? Nessa tela a gente está até vendo aí, né? Rio de Janeiro, que é a capital do estado do Rio de Janeiro aqui no Brasil, Manila, né? Que é uma grande cidade ali nas Filipinas, e Tóquio lá no Japão, que é a capital do Japão. Então, são cidades que cresceram muito, a maioria das pessoas, em grande parte, vive aí nessas áreas, em grande parte dos casos, né? Essas metrópoles, ela tem a maioria da população vivendo nessas áreas, e tem essa relevância muito grande. Pessoal, as metrópoles, elas não são únicas, né? É como se fosse uma competição, assim, de cidades. Você tem uma cidade que cresce muito, mas tem também outra cidade que também está crescendo muito ali, né? Às vezes elas não são próximas, mas elas também estão tendo ali um nível de desenvolvimento muito grande, muitas pessoas vão vivendo nessas áreas ali, vai se concentrando muita gente, muita... perdão. Vai crescendo muita gente, muitas indústrias, e essas cidades acabam se tornando ali tão grandes que elas acabam também, né? Praticamente, se conurbando, se unindo entre elas. É o caso das chamadas megalópolis. Vamos ver na próxima tela, né? As megalópolis são esse conjunto de cidades que foram muito urbanizadas, né? Duas ou mais de metrópoles, né? Basicamente, o conceito básico é esse, que elas viram como se fosse uma gigantesca área urbanizada, como se fosse uma coisa só, como a gente falou. As metrópoles, elas vão crescendo, crescendo, crescendo. Chega o momento que duas metrópoles, elas acabam crescendo tanto que acabam virando uma coisa só, né? Um conceito urbano, aqui para a geografia importante também, é a megalópole. Na próxima tela, a gente vai ver aí alguns mapas que mostram alguns exemplos. Olha aí, no caso do Brasil, nós temos aí uma megalópole, né? Que é a megalópole São Paulo-Rio. Tem aqui a área de São Paulo e a área do Rio de Janeiro. São cidades ali que cresceram muito. As cidades próximas a São Paulo também crescem bastante. O caso aí de Guarulhos, Santo André, São Bernardo do Campo. E do lado do Rio de Janeiro também tem grandes cidades, né? Niterói, Duque de Caxias, a própria Angra do de Reis também tem ali uma relevância muito grande para aquelas áreas, né? E a gente tem toda uma conexão entre essas áreas ali que faz com que toda essa área, seja com relação às indústrias, seja com relação à quantidade de pessoas morando, acabem se tornando muito mais relevantes do que em outras áreas do Brasil. Então, todo esse conjunto aí de cidades, tendo São Paulo e Rio de Janeiro como principais ali, acabam formando esse conceito que a gente conhece como megalópole, né? Então, a estrada que liga São Paulo para Rio de Janeiro, ela é muito importante para aquelas áreas, não só para essas duas grandes cidades, como também para as outras cidades vizinhas. Então, a megalópole é essa grande concentração de pessoas, de indústrias, de serviços e de dinheiro, né? Porque São Paulo e Rio de Janeiro são grandes cidades com relação à produção de riquezas aqui no Brasil. Outros exemplos de megalópolis no mundo que nós vamos ver aí a megalópole de Boswash, lá no nordeste dos Estados Unidos, né? As cidades de Nova York, Filadélfia, Washington DC, que é a capital dos Estados Unidos. Então, essa parte do nordeste dos Estados Unidos, no litoral, próximo do Oceano Atlântico, também tem uma importância muito grande para lá. Também tem outra área próxima ali da área de Boswash, que também é uma megalópole, lá nos Estados Unidos. É como a gente vai ver na próxima tela, né? que é a megalópole de Chipitz, que pega ali toda a área, né? Essa área próxima ali do nordeste dos Estados Unidos, mas que é a área próxima dos grandes lagos, né? Que é uma área muito conhecida lá para eles, que vai pegar tanto a área desse norte dos Estados Unidos ali, que tem uma importância grande para a navegação, para o transporte de produtos, para o comércio entre Estados Unidos e Canadá, que também acaba sendo importante para aquelas áreas, tanto para os Estados Unidos quanto para o Canadá. Então, tem toda a área que vai desde Detroit, Chicago, Pittsburgh, até chegar lá em Toronto, no Canadá. Então, é uma área que é também, é muito importante, e é uma área próxima ali da megalópole de Boswash. Outra megalópole importante, como a gente vai ver na próxima tela ali, né? É a de Tokaido, já é em outro ponto, que é lá no Japão, tem ali a capital, Tóquio, e aí tem todo esse percurso aí até a área de Osaka, que tem muita gente morando, tem muitas características importantes ali, com relação a esse crescimento urbano muito grande. A gente está falando de cidades aqui, né? Pessoal, essas megalópolis aí, elas são compostas por megacidades. É isso que a gente vai ver na próxima tela aí, né? São metrópoles que cresceram muito e que acabaram se atraindo muitas pessoas e tem um inchaço muito grande de pessoas. São aglomerados urbanos, as megacidades são aglomerados urbanos com mais de 10 milhões de habitantes, ou seja, é um fator mesmo demográfico, é um fator mesmo de quantidade de pessoas vivendo nessas áreas, né? São as megacidades. Diferente das megalópolis, né? Que é aquele... Quando engloba muitas cidades ali, que cresceram bastante, as megacidades têm essa característica especificamente de quantidade de pessoas, né? 10 milhões. Na próxima tela, a gente vai ver outro fator importante aí, outro termo importante para a geografia urbana, que são as cidades globais, né? Que são, basicamente, cidades que têm um poder de decisão muito forte, né? Tem papel político, econômico, financeiro e tecnológico que exercem em escala mundial. A gente já não está mais falando tanto aqui de cidades que têm uma importância para as cidades próximas. A gente está falando aqui de cidades que têm conexões com todos os outros pontos do mundo, né? É o caso de Nova York, que atrai muitas pessoas do mundo todo. As empresas presentes em Nova York tomam decisões que vão atingir várias áreas no mundo todo, geralmente nas filiais que essas empresas possuem no mundo todo. A sede de bancos ficam nessas cidades globais. No caso do Brasil, por exemplo, a gente tem a cidade de São Paulo como uma área que concentra, né? Poder financeiro de maneira muito forte. E a gente tem essas conexões muito intensas, por exemplo, no transporte. Então, a cidade principal, a cidade padrão no Brasil para essas conexões de viagens é São Paulo. Assim como lá na Europa tem a cidade de Londres como sendo a grande cidade, a grande conexão do Reino Unido com o mundo, né? Assim como outras áreas ali, né? Berlim, na Alemanha, Tóquio, no Japão. São essas cidades-chave onde as decisões são bastante tomadas. Dentro da geografia urbana, a gente não vai falar sobre isso agora, mas dentro da geografia urbana existe, inclusive, uma subdivisão de cidades globais, né? A cidade alfa, beta, gama. A gente vai ver na próxima tela esse mapa que mostra exatamente aí essas divisões, né? Quais são as cidades globais aí do mundo, do planeta todo, quais são as cidades globais do mundo todo aí, né? E que a gente vai pegar, por exemplo, alguns exemplos ali, né? Como a gente falou, São Paulo é uma cidade global de nível alfa, né? Ou seja, tem muita importância não só para o país, como também para as conexões no mundo todo. Buenos Aires na Argentina, Nova York, Cidade do México, lá no México, Londres e Paris, lá na França, Moscou lá na Rússia também, é a parte europeia da Rússia. E na China também, Pequim, hoje em dia a China está com muita relevância econômica, como a gente já estudou por aí, Tóquio. Então, são cidades-chave para o comércio internacional, para os transportes internacionais. E existem outras categorias também de cidades globais ali que estão aparecendo no mapa, cidades de categoria beta, que também são importantes, mas não tanto quanto outras ali. No caso, por exemplo, do Brasil, tem São Paulo, que é a grande cidade global, e tem também o Rio de Janeiro, que também é muito importante, mas que não está na mesma categoria ali. Então, as cidades globais têm essa característica de serem conexões internacionais e não só áreas das cidades vizinhas ali. Ok, pessoal? Tem uma diferença aí com relação a esses grupos. Pessoal, finalizamos a aula de hoje. Vamos agora para a nossa DLI. Primeira questão, diferencie megalópole de megacidade. Segunda questão, questão de marcar. Temos esse texto aí, né? E eu quero que você leia esse texto e, em seguida, marque a alternativa correta sobre qual o termo que aquele texto se refere. Letra A, B, C, D ou E. Ok? Daqui a pouco eu volto com as respostas dessa DLI. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto